Em Jequitionha, dois homens, um de 27 e outro de 29 anos, morreram após a motocicleta que eles estavam bater em um caminhão. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla fugia, Miguel, de uma perseguição policial? Exatamente, Saulo. Tudo isso foi na madrugada dessa quarta-feira na MG 105. De acordo com a polícia militar, a perseguição começou por volta de uma hora da manhã. Os dois homens estavam em uma motocicleta. Ainda conforme a polícia, contra um deles cumpria pena em regime semiaberto. Durante a fuga pela rodovia, eles chegaram a bater contra um poste. Porém, eles continuaram fugindo, mas bateram de frente com o caminhão que seguia na direção contrária. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos. A polícia civil foi acionada para os trabalhos de perícia e, após os procedimentos, os corpos foram encaminhados ao posto médico legal de Almenara. Ainda no local do acidente, a polícia recolheu uma pistola 380 e 18 munições do mesmo calibre. Segundo a polícia, a dupla possuía fichas por tráfico de drogas, roubo e homicídio. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil. Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel.